Fica o porquê, ó, agora uma pergunta que não quer calar, quem matou e o porquê matou o lutador de MMA? Tô com a foto dele na tela, o Mike L. Falcão, 40 anos, foi encontrado ferido na calçada de um bar. Daí ele foi socorrido, só que mesmo com resgate ele não resiste e morre. Amanda, como está a investigação desse caso? O que a polícia sabe até o momento? Pois é, Dudu, os policiais civis estão realmente fazendo levantamento com o que podem para descobrir efetivamente o que causou a morte desse ex-atleta de 40 anos. Por que eu digo isso? Porque não há testemunhas, nem nenhum familiar ou amigo que tenha ido à delegacia e dito para o delegado, Olha, eu tenho informações, essa pessoa seria inimiga do Michael Falcão, que é, como você disse no início da minha entrada ao vivo, ex-lutador de MMA. Dudu, segundo informações dos próprios agentes da polícia militar, o corpo dele foi encontrado por volta das 2h40, 3h da manhã, na frente de um bar. Ele estava caído com pelo menos duas perfurações na região da barriga e ao lado do corpo do ex-lutador havia dezenas de cacos de vidro. Então, neste momento, os investigadores estão atrás de câmeras de segurança, até para saber o que é que causou realmente a morte dele. Será que foi uma briga e por qual motivo essa briga teria acontecido? Ele foi, de repente, ajudar alguém, algum amigo, foi assaltado? Ninguém sabe, efetivamente, o que pode ter causado a morte desse lutador. Nas redes sociais, uma grande comoção. Inclusive, a filha dele se manifestou em uma rede social, dizendo que foi tirado dela uma parte muito importante da vida dela e ela não sabe ainda como vai se reerguer depois desse duro golpe, né? Ela usou até essa expressão. Lembrando que o ex-atleta, ele competiu pelo menos 60 vezes em 26 países. Esse caso aconteceu, infelizmente, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essas são imagens do corpo dele sendo sepultado. O sepultamento aconteceu neste domingo. Teve bastante gente no cemitério Santa Tecla, mas, infelizmente, nenhum familiar ou amigo quis conversar com a imprensa sobre os novos rumos dessa investigação. O que a gente espera é que, claro, os policiais civis consigam essas imagens, até junto ao bar, né? Na verdade, o corpo estava na calçada deste estabelecimento comercial, nesta área de Pelotas. Então, neste momento, a corporação está tentando obter alguma coisa para saber o que é que aconteceu com esse ex-atleta, esse ex-campeão de MMA. Ok, um amigo do Maikel conversou com a nossa reportagem durante o velório do ex-atleta. Vamos ver. Infelizmente, perdemos um grande atleta dessa maneira trágica, triste, né? Estamos todos consternados. O pessoal da luta, o mundo do esporte todo, independente se é luta ou não, está consternado. E o sonho do Maikel, ultimamente, seria ser treinador, trabalhar em outro país como treinador, porque lá os brasileiros têm muita fama e procuram muitos brasileiros, né? Então, esse seria o próximo passo do Maikel, trabalhar como treinador em outros países. Tá certo. Vamos voltar com as imagens do lutador, porque novas informações estão chegando aqui. Aliás, muitos perguntaram, Dudu, ele continuava ainda como contratado oficialmente das forças maiores de luta que nós temos no país? Não, tinha sido demitido em 2011. Há relatos, inclusive, de que ele foi preso por ter agredido uma mulher. Esse histórico, claro, vem à tona agora, né? Porque, na época, para quem não sabe, ele estava até competindo através do UFC, né? E veio a ser demitido lá em 2011 por problemas judiciais envolvendo uma briga que ocorreu no ano de 2002, tá? Então, ele já tinha saído aí do UFC, mas permanecia aí como atleta, apaixonado pelos rings. E com esse passado aí de agressão também, envolvendo uma denúncia aí de uma companheira que teria, ele teria agredido, na verdade, uma mulher. E outros problemas judiciais acarretaram na demissão dele lá em 2011. Agora, se isso tem a ver com essa morte, acredito que não, porque são distâncias, né? 2011, agora, para 2022, nós temos uma distância muito grande aí de tempo, né? Agora, será que ele tinha brigado com alguém recentemente, alguém vingando algo que ele fez? Tudo isso vai ser investigado, qualquer novidade eu atualizo.